Que tal aquele cara ali? Ele parece ser gente boa. Gente boa? Eu não quero um cara gente boa, eu quero um cara rico. Um cara que tenha um carrão. Sei lá, tipo um Porsche. Aquele cara ali parece que tem um Volkswagen. E agora ele tá vindo aqui. Ótimo. Oi. Desculpa incomodar. Eu me chamo Benjamin e... Não tô interessada. É, na verdade eu tava querendo falar com a sua amiga. Adoraria tomar um drink com você ali no bar, se você aceitar. Nós já falamos que não estamos interessadas, né? Além do mais, a gente não bebe no bar, a gente só bebe se for na área VIP. Então se manda, babaca. Então tá. Desculpa incomodar. Ei, espera. Eu ia dizer que, na verdade, eu adoraria tomar um drink com você. Ah, é? Sério. Legal. Te encontro no bar. Tá bom. Te... te encontro lá. Tá. Tchau. Tchau. O que tá fazendo? Tá na cara que ele não é rico. Mas ele parece ser gente boa. E é isso que importa pra mim. Além do mais, não devemos julgar um livro pela capa. É exatamente por isso que você vai acabar ficando com um cara falido. Não ficaria surpresa se ele fizesse você pagar o seu drink. Como vai, senhorita? Tô melhor agora. Qual o seu nome? O meu nome é Henrico. Mas... Pode me chamar de Henrico. Gostei do nome. Olha só. Eu acabei de pedir uma garrafa de champanhe na área VIP. Por que você não vem comigo? Área VIP? É, área VIP. Ah, claro. Só me dá um segundo. Tá bom. Vou te esperar lá. Da próxima vez, me escuta. Pra não acabar com um cara falido. Divirta-se no bar. Com aquele Zé Ruela. Sabe, eu acho que a sua amiga não gostou muito de mim. Ela é uma boa pessoa, mas... Ela só quer saber de achar um cara rico que tenha um carrão como um Porsche. Eu acho que aqui em Los Angeles, toda mulher é assim. É. E é isso que você tá procurando também? Ah, não. Não, não. Eu não. Eu só quero um cara gente boa. Com um bom coração. É isso que importa. Se ele é rico ou não, não faz diferença pra mim. Uau. Ufa. É um alívio ouvir isso. Você parece uma pessoa ótima. É muito difícil encontrar alguém assim hoje em dia. É. Aqui está. É por conta da casa. Agradeço. Toma. Peraí. Por que ele te deu isso de graça? Ah, não liga pra isso. Saúde? Saúde. É sério isso? Aqui, senhor. A sua garrafa de champanhe. Obrigado. Toma. Beleza. Aqui. Pode passar esse cartão, tá? Eu posso me acostumar com isso. Área VIP. Garrafa de champanhe. Eu sabia que gostava de você. Ah, é mesmo? Aproveite. Obrigado. Tá legal. Depois daqui, o que acha de ir pra minha casa? Meu carro tá lá fora esperando a gente. Sim. Eu adoraria. Beleza. Meu carro tá bem ali, olha. Ah, uau. É um Porsche? É. É sim. Ah, eu sabia. Sabia que você tinha um carrão assim que eu vi você. Eu admito. Eu gosto de você. Olha, na verdade... Meu carro não é esse. Então qual desses? É esse aqui, olha. O Volkswagen. O quê? Você tem um Volkswagen? E qual é o problema? Ah, eu não posso ser vista saindo com um cara que tem um carro lixo. Eu achei que você era rico. Oi. Eu te procurei por todos os lugares. Tá tudo bem? Bom, estava. Agora não tá mais. Vem, vamos sair daqui. Eu vou pedir um Uber. Ah, Molly, não tem que pedir Uber não, tá? Eu posso te dar uma carona. O quê? Não. Ela não vai entrar no seu carro capenga. Mas ele já tá bem aqui. O quê? Esse é o seu carro? É. Achei que você era pobre. Você nem tava na área VIP dentro da balada. Ah, eu não preciso da área VIP. Porque, na verdade, a balada já é minha. Peraí, o quê? É, ela é uma de muitas. Ah, isso explica as bebidas de graça. É. Por que não me disse? Bom, é porque eu queria que você gostasse de mim por quem eu sou. E não por causa do meu dinheiro. Então posso te dar uma carona? Com certeza. Tá bom, vamos lá. Tá. Eu te encontro no carro. É rapidinho. Pode deixar. Tá. Amiga, você deveria ter me escutado. Nunca julgue um livro pela capa. Te vejo mais tarde. Esse é o pior dia de todos. Se você tem dinheiro pra pagar garrafas de champanhe, por que tem um carro lixo? Ei! O que foi? Tá tudo bem? Ah, na verdade não. O seu cartão de crédito não passou. Você quer pagar em dinheiro ou no cartão de débito? Sinceramente, eu não tenho esse dinheiro todo na minha conta. Foi por isso que passei no crédito. É melhor dar um jeito, então. Peraí. Oi. Sei que isso vai soar meio estranho, mas... Poderia pagar por aquela garrafa de champanhe? Ah!